Bom dia a todos, convido o vereador Jax para fazer a secretaria aos trabalhos na manhã de hoje e fazer a verificação de coro. Bom dia a todos, sete vereadores presentes. Não tendo número legal para o expediente, mas que fique registrado antes do encerramento, a indicação número 7540-2024 está sendo retirada de pauta e o expediente, por falta de coro, está sendo encerrado. Tenham todos um bom dia, a sessão está sendo encerrada. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. E até a próxima sessão.